Temos aqui conosco o chanceler de Honduras, Arturo Corrales Álvarez. É a primeira vez que ele visita o Brasil, de modo que é uma grande alegria recebê-lo à frente de uma delegação de grande peso, que incluiu seis ministros de Estado, de diversas pastas, desenvolvimento social, defesa, energia, comércio, entre outros. E essa visita, ela representa um desdobramento do encontro realizado em Buenos Aires, à margem da posse da presidenta Cristina Kirchner, em dezembro, entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Pepe Lobo. Um encontro muito substantivo e que examinou toda uma gama de projetos estruturantes que a Honduras está procurando implementar em termos de energia, de infraestrutura, de desenvolvimento dos seus portos, aeroportos. Há um projeto fascinante de um canal seco, como eles chamam, que intenciona aproveitar o fato de que a Honduras tem litoral no Caribe Atlântico e também tem litoral no Pacífico e com portos de grande profundidade. Aliás, o nome Honduras, quer dizer profundidade, em espanhol, vem dessa circunstância geográfica interessante do país. As relações estão agora inseridas num contexto que permite que nós olhemos para o futuro com muito otimismo, superada a crise política, que criou uma dificuldade, como vocês conhecem, não precisamos voltar a ela. Mas, dentro desse novo contexto que se estabeleceu, vejo como potencial de grande desenvolvimento a relação entre o Brasil e a Honduras em todos esses setores que eu comentei. E também no diálogo político. A Honduras participou, em dezembro do ano passado, da reunião da CELAC em Caracas. O Brasil está na presidência do Sistema de Integração Centro-Americana, o SICA. Se nós olharmos para a América Central como um todo, é um mercado de 40 milhões de habitantes, ou seja, são pequenos países em território, mas com um peso muito significativo em termos populacionais e econômicos e com uma agenda modernizadora que o Brasil quer acompanhar muito de perto. Essencialmente, são esses os pontos que eu queria comentar. Também comentar a presença e o interesse de várias grandes empresas brasileiras no desenvolvimento de Honduras. O chanceler Corrales se encontrou com várias delas. E vemos também com bons olhos essa presença, essa participação e essa possibilidade de que empresas brasileiras contribuam para o desenvolvimento e a prosperidade da nação do regno. Cansegueiro. Boa tarde. Eu havia sido informado de que o Brasil era grande, mas ao visitar três cidades em quatro dias, vejo que a palavra grande, na verdade, tem uma dimensão diferente neste gigantesco país. Tivemos um problema mecânico no nosso avião no Rio, voltando para Brasília, e eu perguntei com certa inocência se poderíamos ir por terra, e me disseram, ué, sim, são umas 25 horas mais tarde, aí chegaríamos. Essa dimensão de que o Brasil é grande, aliado agora ao fato de ser uma potência econômica mundial, isso obriga as nações centro-americanas, mas especialmente hoje, no caso de Honduras, não podemos deixar desapercebida essa realidade, não podemos deixar de destacar essa realidade. O bom é que o Brasil, no mundo latino-americano, é parte do mundo latino-americano, ao qual nós também pertencemos. De agora em diante, o tempo é da América Latina. De agora em diante, o idioma que será o latino-americano, e que estará cada vez mais consertado, e cada vez mais harmonioso. e vir ao Brasil e estar acompanhado pelos meus colegas ministros, nos pontos neurálgicos, nos pontos-chave, hoje nós acreditamos que podemos compartilhar para esse futuro, com o Ministério do Desenvolvimento Social, para que o desenvolvimento não seja somente econômico, mas também para que tire os hondrinhos da pobreza. E vir aqui acompanhado do Ministério da Energia também, onde o Brasil é líder com a questão do etanol, e onde a Honduras agora está inovando com a energia eólica. Nós podemos trabalhar em conjunto, fazer esforços em conjunto, mas também viemos dizer aos irmãos brasileiros, que temos uma posição estratégica em Honduras. nove fronteiras marítimas e três fronteiras terrestres. Temos mais fronteiras que o grande país, que é o Brasil. Temos fronteiras com nove países. E neste momento, atualmente, estamos a 50 minutos do norte do continente americano. E estamos no centro. E isso é atraente para os investidores brasileiros, para que possam ir e aproveitar do segundo porto natural mais profundo da América Latina. Um porto no Pacífico também, com grande profundidade natural. E isso faz com que a exportação passe do Atlântico para o Pacífico em quatro horas. E é disso que temos falado. Mas como esse desenvolvimento econômico pode beneficiar a nossa América Latina? E também, especificamente, cada um de nossos habitantes. Nós falamos também sobre o grave problema de que Honduras não produz drogas e também não consumimos, nem somos esse mercado enorme, mas estamos colocando os mortos nessa batalha. E queremos melhorar a nossa segurança. E o Brasil nos oferece o seu apoio nesse sentido. Nós também falamos sobre a agricultura. E estamos muito entusiasmados em saber que os pequenos agricultores do Brasil agora produzem 70% do que também é consumido nas mesas brasileiras. Um exemplo digno, que deve ser imitado. E isso também nos traz aqui ao Brasil. Esta visita, que é uma honra ter aqui no Brasil, também tem a ver com a conversa que tiveram a presidenta Dilma com o presidente Lobo em Buenos Aires. Mas a verdadeira honra nós vamos obter quando estes projetos que discutimos e estas oportunidades de investimento que estão sendo apresentadas, que estão surgindo, possam produzir os resultados que a história atual nos demanda. Não tenho nada mais a dizer, a não ser muito obrigado ao governo brasileiro, a gentileza dos empresários, que com grande entusiasmo demonstraram o seu interesse em Honduras e também garantir que a Honduras, quando em setembro do ano passado, participou da iniciativa Brasil-Estados Unidos de orçamentos transparentes de governos para a cidadania, nós fazíamos isso de forma séria e continuaremos fazendo assim, de forma muito séria. Muito obrigado. Nós estamos acompanhando de perto a situação na Síria, de um modo geral, até tive a ocasião de conversar com vocês, os contatos que eu mantive com o secretário-geral da Liga Árabe, como vocês terão visto, ele antecipou uma medida que de fato agora parece estar se materializando, que é de regresso dos observadores da Liga, com o apoio das Nações Unidas. Agora o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já revelou que ele está em tratativas com a Liga Árabe para tentar viabilizar isso. Houve outras iniciativas importantes esta semana, a visita do chanceler Sergei Lavrov, da Rússia, a Damasco, e esperamos que essa movimentação diplomática da Liga Árabe, de outros atores do Conselho de Segurança, do secretário-geral da ONU, contribua para um fim à violência que está assumindo proporções gravíssimas e muito preocupantes, preocupantes inclusive para a população civil de nacionalidade brasileira. São cerca de 3 mil pessoas. Há uma única família que pediu um apoio específico da embaixada brasileira. Eu estive em contato com o embaixador por telefone ontem e esperamos que eles possam ser repatriados ao Brasil. Na verdade, é um casal sírio que tem dois filhos com nacionalidade brasileira e esperamos que isso aí possa ser realizado em segurança. De outra forma, a população que está majoritariamente em Damasco, eu acho que está se sentindo em condições de segurança. Mas a situação é preocupante, nós acompanhamos de perto e, como eu disse outro dia, é necessário uma intensificação de esforços diplomáticos para, por um fim, essa escalada de violência que já fez um número absolutamente inaceitável de vítimas e continua a ser uma fonte de grande preocupação para a comunidade internacional. Houve encontros em nível técnico e, por enquanto, estamos aqui explorando um pouco os parâmetros da questão, examinando os fluxos de comércio. Não há ainda um resultado e nem é esse o objetivo desse exercício no estágio em que ele se encontra. Está certo? Então, muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.